e agora dessa vez eu trago esse momento exato dentro da própria água aqui para trás tá o sentido que vai para o garapu tô dentro da água aqui banho do pedro alexandre hoje eu fiz melhor fiz a gravação para toda essa comunidade que faz parte da família do tibedo é netos sobrinhos filhos noras pessoal todo que sempre tá assistindo esses vídeos feitos por mim hoje eu entrei aqui dentro da água e vou mostrar a beleza o encanto desse rio aqui e desse banho que tanta gente fez tirar foto produz alguns vídeos mas hoje eu tirei para mim filmar aqui dentro e além de filmar aqui de dentro e até aquele um pau que tem aqui no meio que todo mundo que tomava banho pegava e vinha para cá ficava em pé aqui e isso meu pai que morreu com 86 anos ele já falava disso aqui ó e aqui nós vamos entrando e vai ficando mais tudo para você ver aqui ó e todo mundo que assiste aí em São São Luís Teresina São Paulo onde você tiver esse é o banho do Pedro Alexandre irmão do Xandoca irmão da tia Penha da Laura e do tio senhor tanta gente e esse banho aqui ninguém nunca esquece por isso eu resolvi gostei trazer hoje o fazer hoje um especial melhor para registrar a gravar as palmeiras aqui em torno muito bom mesmo é a areia consegue vê-la branquinha ali ó então era isso que eu tinha prometido esse banho aqui na tarde de sol eu prometi e trouxe aqui no banho do Pedro Alexandre valeu curte aí nossas postagens aí